A Volvo Ocean Race está na sua mais longa e perigosa etapa O quinto trecho da regata de volta ao mundo leva os competidores de Auckland, na Nova Zelândia até Itajaí, em Santa Catarina O único brasileiro na competição é o João Signorini, o Joca A equipe dele está na primeira colocação da corrida Signorini explica que chegar ao Brasil como líder seria emocionante Então, para mim, sendo brasileiro, conseguir chegar no Brasil em primeiro lugar será muito importante e muito emocionante e eu espero que a gente consiga O velejador está confiante na equipe, mas admite que outros times estão crescendo na competição Mas a gente sabe que tem muito pela frente e alguns times realmente têm melhorado bastante desde o início da regata O Joca já participou da regata na edição 2008-2009, quando foi campeão ao lado de Torben Grael Os barcos devem chegar ao litoral de Santa Catarina no começo do mês que vem E aí O que é isso?